A Universidade da Amazônia realizou o Congresso Benedito Nunes, um pensador brasileiro e homenageou um dos mais respeitados e importantes intelectuais brasileiros. O Centro de Cultura Cristã também participou da homenagem ao pensador com este congresso no auditório da Vimo Farréz, campus Alcindo Cacela da Unama. Desde a entrada no espaço multiuso, o convite para o público conhecer mais o filósofo Benedito Nunes. Na exposição, Benedito Nunes, 80 anos de sabedoria, que ficará em cartaz até o dia 10 de dezembro. O evento para enaltecer o filósofo aconteceu em várias universidades do Brasil. Na programação, palestras envolveram de maneira diferente um olhar sobre o homenageado. O professor da Universidade Federal Fluminense, Adalberto Miller, escolheu o tema João Cabral e Benedito Nunes, um diálogo entre poesia e crítica. Ele foi um dos principais autores a escrever sobre o João Cabral no final dos anos 60. Então ele foi um dos primeiros críticos literários a escrever um trabalho de peso e de fôlego. Nesse trabalho, ele transita entre a filosofia e a crítica literária e tenta demonstrar o aspecto fenomenológico, filosófico da poesia do João Cabral de Melo Neto. E a homenagem feita pela Unama, o lançamento da revista comemorativa Asas da Palavra Benedito Nunes, com autógrafo do filósofo e escritor. A publicação é do curso de letras da Unama. O congresso foi para comemorar os 80 anos e divulgar o pensamento e obra de um dos maiores críticos literários do Brasil. Acho que o público está acolhendo como deveria, quer dizer, participando, aproveitando a oportunidade de conhecer efetivamente a obra do professor Benedito Nunes a partir dos temas que ele tratou ao longo da vida. Uma homenagem surpresa foi realizada ao professor Edson Franco, que deixou o cargo de reitor da Universidade da Amazônia no último dia 20 de novembro, após a eleição do professor Antônio Vaz para a reitoria, por unanimidade dos membros do Conselho Diretor da Unespa, mantenedora da Universidade. O professor Edson Franco chegou ao local da homenagem na Companhia do Filho, Eduardo Franco, tudo preparado para surpreender o homenageado. No espaço multiuso, Campos Alcindo Cacela, a recepção. Tudo bem simples e ao mestre com carinho. Alguns integrantes do coro cênico da Unama se apresentaram no início das homenagens. Em seguida, fotos e imagens da trajetória do professor na Universidade e os cumprimentos e fotografias com funcionários. Na Galeria de Arte Graça Landeira, novas homenagens, sempre acompanhado da mulher, filhos e netos. O professor Edson ouviu mais uma mensagem, lida em nome dos funcionários. No texto, a admiração, o carinho e o respeito ao professor. Depois a música, Amigos para Sempre. Amigos para sempre, onde nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas feitas e nos momentos de prazer Amigos para sempre O coordenador do Escritório Técnico de Assistência Jurídica e Judiciária também leu outra mensagem e destacou as qualidades de educador. No agradecimento, Edson Franco disse estar às ordens para ajudar no crescimento da universidade o novo reitor, professor Antônio Vaz, eleito por unanimidade dos membros do Conselho Universitário da Unama e falou também dos planos para o futuro. O professor Eduardo Franco agradeceu a lembrança em nome da família. Após as homenagens, o professor Edson Franco também agradeceu e ressaltou que a amizade é uma das lições que leva dos 35 anos à frente da Universidade da Amazônia. Muita amizade, especialmente do pessoal bem de baixo, funcionários e gente da limpeza com a qual eu trabalho com muita alegria. Eu estou feliz, feliz por ter ganjeado tantos amigos. O novo reitor da Universidade da Amazônia, professor Antônio Vaz e vice-reitor, professor doutor Henrique Rattmoneto explicaram à imprensa as prioridades da atual gestão universitária. Em entrevista coletiva, na sala dos conselhos, no campus Alcindo Cassela, o novo reitor da Unama, professor Antônio Vaz e o vice-professor Henrique Rattmoneto destacaram quais serão as mudanças e os projetos desta gestão. O vice-reitor, o professor doutor Henrique Rattmoneto está na instituição desde 2000. Tem doutorado em administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e ainda trabalha como pesquisador do núcleo em socioeconomia. Um dos principais desafios é dar continuidade ao grande trabalho que venha sendo feito. Outro grande desafio é continuar uma gestão diferenciada, uma gestão em que a gente possa identificar novas oportunidades educacionais no estado do Pará e trabalhar em prol da missão da universidade, que é a educação para o desenvolvimento da Amazônia. O reitor Antônio Vaz já é conhecido da comunidade acadêmica. Trabalhou durante 21 anos com o professor Edson Franco, na vice-reitoria da Unama. Olha, para mim, a minha reitoria é meio que galgar um degrau da escada da minha vida, que eu recebo a educação. Eu, com 21 anos, fui, há 21 anos eu convivei com o Edson e o Edson. E via o Edson, realmente, eu tinha muito a fazer, viajava, muito, bastante. E eu várias vezes assumi a reitoria. Então, a reitoria, para mim, não é um segredo. Ao contrário, eu conheço profundamente tudo isso aí. E, lógico que eu vou aprendendo cada vez mais, porque a vida é uma maneira eterna ensinar. Obrigada pela sua audiência, sempre nesta emissora parceira da Universidade da Amazônia. Se você quiser participar deste programa, ligue para 4009-3030 ou tvuniversitaria.nama.br e dê sugestões de matérias educativas, culturais e meio ambiente. TV Unama, a comunicação universidade e comunidade. TV Unama, a comunicação universidade e comunidade.